Oi minha vaquerama de todo o Nordeste estamos aqui no cinto onça de Cariguaçu e hoje tem pega de boi no mato e no cinto onça de Cariguaçu meu querido aqui foi lá no Xavier como é que tá o senhor João de Rosa da Valência e hoje tem Deus quiser hoje é o Bodinho hoje é o Bodinho né 36 carreira dele não pegaram e não pegar hoje ele vai para corda se Deus quiser descobrir ele vai boa pega para o senhor seu João agora pois é e nós agora nós estamos aqui com nosso amigo Tiago Brito que vai fazer narração e vai fazer a festa aqui com a moçada aqui do cinto onça de Cariguaçu valeu Tiago Brito bota para frente eu disse a vocês que nós ia estar aqui hoje e que o moído ia para ser pegado aqui no no canal do meu amigo Noé Silva nós vamos botar para atorar aqui dentro desse mato vocês vão ver que é um bocado de vaqueiro bonito não bonito não bonito aqui só tem eu mas olha só aqui tá aí vaqueira tudo subindo para cá tá aqui analisando aqui o gado isso aí um abraço para vocês se inscreve no canal da gente do Noé Silva viu para ver vocês estão filmados vamos passar lá no canal canal mais famoso da região e aqui vem subindo mais um vaqueiro também vaqueiro testado esse aqui tem cara de ser vaqueiro bom afamado do mato vai aqui da direto diretamente ele assuciará ramo montar no cavalo para nós dar uma brincada aí com gato Deus quiser vai dar certo isso aí que é vaqueiro aí menino preste atenção no homem para você ver o que é uma pegada diferente daqui a pouco menino é Tiago Brito nós estamos aqui no sítio Onça de Cagliação nós estamos perdidos aqui no forrozão na pega de e aqui no nosso amigo Jorge é isso aí senhor Noé a festa tá muito animada e olha só como é que tá o movimento é o piseiro tá pegado esses vaqueiros quero ver se eles vão ser marca daqui a pouco dentro do mato né roubando a rede trazendo para o Pedro Morão senhor Noé o negócio aqui é pegado canal não é não acredito que é aguardem holdILL um abraço um abraço cardel meu amigo Garriel ele não vem da mãe menino isso é um lugar aqui vai para cardel acabar rebond de boyé gravo ele é um boi e sinte é uma coisa assim valeu Oh, forrosa rochada Sinto onça, cariguaço Zé de louro, minha joia Estamos aqui na pega do boi do sinto Oh, cicaleria sua, menino Vamos fazer a chamada aqui Daqui a pouco Vai descer O boi Estamos se ajeitando, a vaqueira matou a minha Pessoal, os vaqueiros Vem tudo aqui pra frente, quem for correr Lá perto do carro que vai buscar o carro Por favor, vem aqui também Aqui no canal Não é Silva É apresentação aqui, a Meduí do Ponte Marcando aqui presença E daqui a pouco Vai ter pega de boi do mato Daqui a pouco Nós queremos ver o desmantelo, menino Você se inscreve Vai no nosso canal, deixa aquele like E ativa o sininho pra você receber Aqui aqui, acho Vai, vai É o vaqueiro, ama Aqui os vaqueiros que estão saindo Do mato O gado vai ser solto E nós vamos mostrar a largada lá Do ponto de largada Pega de boi no mato aqui no sinto Onça E nós estamos nos colocando pro local Da solta dos boi Não é muito perto A gente vai Mais de carro até lá Depois tem mais imagens aqui Da sede da Da fazenda E aqui a pouquinho Você vê toda a vaqueira Chegando lá e A hora que vai soltar os boi Deixa eu mandar um abraço aqui A todo mundo que está assistindo A gente aí Ao pessoal que acompanha O canal Noé Silva Abraço aí Tadeuzinho Canal Vida no Sertão Abraço Tadeuzinho Mano amigo Um abraço mano amigo Custódia no Pernambuco Mandar um abraço aqui O galego do Sertão Alô Léo Alô galego do Sertão Alô Dela Moreira Um abraço Dela Moreira Estamos aqui seguindo O vaqueiro Bilo Que sabe aonde é A concentração do O gado que vai ser solto E eu estou Aqui ao lado do meu Amigo Tiago Brito Fazendo uma matéria Também aqui Pro Canal Noé Silva Ô potência Aquele como vai Na galopagem Menino Ô macular Um quarto de milha Arrumado Vamos descendo pra cá Você se inscreva aí No nosso canal Dá aquele like Viu Ativa o sininho Pra você ver O que é essa cultura brasileira Daqui a pouco Vocês vão ver O gado perdido no mato E o raqueiro A estraladeira Dentro do mato Parecendo uma roça De capim Pegando fogo Menino O negócio aqui É torado É canal Do Noé Silva Botando pra Tanger o gado Viu Oi daqui a pouco O estado é O estado é Ceará A cidade é Cariri A sul Vocês vão vaqueiro Vê os vaqueiro brabo Pegando boi no munduru E a mais tarde E a mais tarde tem piseiro Acaba todo apaixonado Tome cuidado Com a mulher Pra ela não pegar Você despreparado Se não Você não vai se inscrever Só vai ver Nós torcer Do outro lado Do lado Ô moçada Santiago Brito Aqui é pouquinho Tem largada Moçada De boi aí No mato Ô moçada Nós estamos chegando Nós estamos Estamos se aproximando Aqui do Ó Aquele rama Já está chegando Aqui Eu disse a vocês Nós estamos Meio perto Esperemos o caba De amarelo É Aí ele apareceu Aí Olha O vaqueiro Aqui já na concentração Olha Mas daqui a pouco Vocês vão ver Aquele caba Ele vai correr Com aquele cigarro Na boca Não vai nem apagar Porque é vaqueiro Que é vaqueiro Não desce Não desmonta Nem para dizer Ô moçada Aqui no sítio Onça de Caririassu Nós estamos aqui Com uma vaqueirama Que segura Que vai correr Atrás do boi bodim Tem gente aqui Que veio Só por causa Do boi bodim Que é um prazer Conhecer ele Fala aí Maqui Eu De toda vida Tive vontade De correr atrás dele Os caba nunca deixaram Aí hoje Lá ele se soltou Pegou E eu vim E realizei Esse sonho Para mim Correr atrás dele Vai ter o prazer De conhecer o boi bodim Se eu achar ele Eu vou correr atrás dele Daí é o vaqueiro É instalado Da região Da Aurora Zé Belim Teu nome aí Minha joia Danilo 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 Daí Rinaldo Rinaldo Ricardo Zé de Rosa João de Rosa Da Valença Valeu Hoje o bodim tem Em dezembro Dia 11 de dezembro Mil reais Em prêmio Troféu É a pega Mirim Para os cabinhos Salimão Dia 11 de dezembro Convidando toda A vaqueirama Para estar presente Lá cedo Pronto Zé de Belim Passou o recado Dele Para a vaqueirama Fica todo mundo Esperto E a vaqueirama Está chegando Aqui Para correr Atrás do boi Bodim Opa É É É É É Vamos descendo Subindo O carro dele Não andam na passada Descendo Não Pode ser Ladeira Peste Lá na passada E o dele Só desce correndo Na ladeira É Porque ele sabe A gente não Não Eu acorde Para morrer Para não Apontar Rir Para mil metros Para você Descer Na ladeira Você Desce E Já perdeu E o carro dele Não desce Na passada E Aqui Desce Não Ele não quer Só quer no prano Vamos passar no prano No prano não É prano e descendo Você aguentou Aí descendo E eu subindo Aí subindo também E a boiada hoje Como é o talento Carreira no boiado Não 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 No prano não É tudo Cadê É tudo Aí é prano Descendo Quer aguentar Aguentou Não aguentou Perto que ele Sai de um mês É Sai de um mês Que aqui Andando na passada Fiquei sabando Ó Isso é a concentração É o paddock Do vaqueiro Aqui Sai de tudo Viu Abraça aí pro vaqueiro Nesses Rumão Veio Caria Um abraço Veio Caria Lá de Cariguaçu Alô Alô Arnal Arnal É oração É oração Vestem É safu É Sua miss Não Foi Depois Descendo É do ar É do ar É encantador É do ar É porque ainda peguei Ainda achei a rede dele Ele pegou um O vaqueiro Aqui é a concentração Esperando chegar o gado Para soltar nessa Porteirinha aqui Vai já soltar boi Aqui na No mato E a vaqueirama Tá aqui na concentração Só aguardando Tiago Brito Amiudinho Dezembro convidou Meus irmãos Vem que é vaqueirama Aqui ó Dois mil em prêmio Forró maior do Brasil É mais céu De vinte e dez De dois mil em prêmio Quatro gado de quinhentos Chama na bota Chama É E daí Dando o recado dele Aí moçada Vinte e cinco de dezembro Aí tem Pegue de boi Lá no 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 Vai ser na lama Só é bom Se for na lama Arrancou ontem Foi Quantos meses Seis meses Valeu Tideio Valeu Mildinho Ô vaqueira Nós estamos aqui Na concentração Aqui tem Davi vaqueiro Lá do Cito Sabiá E domingo Tem pega de boi Lá do Cito Sabiá Tem uma pega de boi Lá com Mil e quinhentos em prêmio Cinco no Rio de Treze Acompanhado Pá de Troféu E uma no Rio Para Raqueirama Mirim Raqueirama que está Enunciando agora Chegou para lá Para nós regatar Essa cultura do raqueiro Para se acabar Mas nós não vamos deixar Se acabar não Vamos botar a raca Para fora Deixar para botar Pai Som lá de forró Pé de Serra Som do paredão Até amanhã Seu dia Na segunda-feira Almoço Para Raqueirama Café da manhã Janta Raqueiro lá Não paga para comer não Pode encostar para lá Pois é moçada Aí é o recado De Davi vaqueiro Lá do Cito Sabiá Valeu Ei vaqueirama Nós estamos aqui Nós estamos aqui Na descida dos boi Aqui da D20 E o boi vai entrar no mato Aí Depois vai ser feita A chamada do vaqueiro Tem dois cabas no mato Mas eles estavam Pegando a merca Quem é? Só quem é? Só quem é? Aí pega e dá outro Quem é? Quem é? Quem é? Quem é os cabas? Quem não tem braço Não tem braço Não tem braço O nome dele não tiver Aqui é o que está lá Trasera Mas ele pega e dá outro Aí ele vai fazer Tem dois cabas no mato Todos gostam de cavalo vermelho Quem tiver aí tem um mato Por favor Isso não está vazio O caba quer ele tem um mato Eu desculpe A gente está vazio Eu não pulo Eu não tenho um cabelo Eu não tenho uma É que a gente tem um mato Que é o que é você Vaqueiro Saco da terra Para vir conversar com o meu Aqui Pois é Tem vaqueiro que entra no mato Aí para queimar a largada Olha o homem ali É melhor aí Levanta Levanta Aquele de branco Lá Vira o gado Solta o gado Bora Dá o chapéu Ei joia Pega um animal Vai atrás desse cabelo Oh não Caramba Não cavalo Eu não Dá o cavalo Ô joia Ô joia Ei joia Cadê o cavalo É joia Cadê o que é O canal Oé Silva aqui na cobertura da solta dos boi aqui no sítio Onça, Cariguaçu Os boi vai ser solto e a vaqueira vai ser chamada O Sibito vai piar O Vaqueirama, tem vinte que tá saindo e os vaqueiros tão ansiosos pra passar a porteirinha ali e passar na porteira e o Sibito vai piar aí nessa capoeira O Sibito vai piar aqui no sítio Onça, Cariguaçu Pode chamar o Vaqueirama Pode chamar o Vaqueirama Tá sendo feita a chamada da Vaqueirama O Sibito vai piar aqui no sítio Onça, Cariguaçu O Sibito vai piar aqui no sítio Onça, Cariguaçu Segura aí, segura, parou, parou Parou todo mundo Parou todo mundo, segura Segura todo mundo Segura aqui todo mundo Segura aqui todo mundo Segura aí todo mundo Seguração no mundo, parou Parou, parou, está perdido na frente Parou, parou A Vaqueirama tá sendo chamada Fazendo a concentração aqui na frente pra partir A Vaqueirama é melhor Porque a chamada vai ficar emprestada Ava lá no Lago Duro, que Deus abençoe Chama o Vaqueirama Mãos abençoe, Carnaú Agora só esperar a volta do Vaqueiro Uma tabuleta Pra receber a premiação Tem mais, siga aí no canal aí Que tem mais conteúdo bacana pra você Viu, moçada Obrigado